Eu estou aqui com a Célia Quaglia, ela é acadêmica do curso de tecnologia em gestão de turismo da UDESM, aqui da UFSM, e está trazendo um trabalho muito interessante, plantas nativas e uso popular. Bom Célia, como é que foi feito esse teu trabalho? Bom, a gente se baseou no uso das plantas de uso popular em Silveira Martins, com mulheres, nove mulheres. Então, assim, nós fizemos uma pesquisa com essas nove mulheres, numa faixa dos 20 aos 90 anos. Trata-se da etnobotânica, então do uso delas. Nós identificamos, então, algumas plantas, nove plantas do uso popular, que são consideradas medicinais e comestíveis.